O reggae pra mim veio de berço, porque o meu irmão Diego já curtia reggae e eu com meus 8, 9 anos fui crescendo e ouvindo a música reggae, o Bob Marley. E naquele tempo tinha aquela DirecTV, que tinha aqueles canais de música, aí tinha jazz, blues, calypso, aí tinha o canal de reggae. Aí a gente conectava o reggae e colocava uma fita cassete pra gravar e o reggae ficava gravando... Enquanto tava passando lá, vocês gravavam? Gravava. E naquele tempo, assim, o reggae era... Existia um comércio na música reggae, né? O pessoal vendia as músicas, 50 reais, 100... Porque o reggae tinha uma disputa de DJ. O reggae de composição ou o reggae gravado? Eles gravavam e... Não, esse reggae, pronto, que nem a gente baixa na internet. Só que hoje, com a internet, isso aí abrangiu. Todo mundo hoje pode chegar na internet e fazer um download e baixar, né? Mas só que antes não tinha, né? Nem todo mundo também tinha acesso à internet, né? E a gente fazia encomenda ao São Luís do Maranhão, né? A loja Music Play, alguns DJs de lá, que a gente já comprava eles pra eles mandarem via correio. E tinha aquela disputa entre os DJs daqui, né? Geralmente era muita disputa entre o Pedrão, né? Daqui daqui... Pedrão. E Jorge Rasta, né? E o Pedrão, ele ia lá na fonte de São Luís do Maranhão, comprar as músicas e vinha. Aí tinha muita disputa de DJ, de música, torneio, dança. E, assim, eu era muito novo. Eu era muito novo, mas, assim, eu já colecionava reggae lá com o meu irmão. E depois eu tive o privilégio de conhecer o DJ Walliston, né? DJ Walliston. E aí a gente teve uma afinidade muito grande e eu ajudava ele também a fazer os pedidos, né? Eu dava o dinheiro a ele, também ajudava. Dividia, né? Também. E ele fazia os pedidos e ele repassava pra mim. E eu pegava esses reggae também que eu já vinha gravando na fita cassete e passava pra ele também. E, assim, eu não queria me envolver como DJ, na realidade, né? Eu não queria me envolver, tá? Eu tinha, assim, já a minha renda. Eu trabalhava também no Detran como office boy. Depois eu passei como estagiário. E, assim, eu queria estar no meio, queria ser conhecido, assim, no meio dos DJs. Que eles iam lá em casa também pegar música. Mas não pra... Ser DJ. Ser DJ, né? Mas chegou um tempo que eu saí do Detran e tal. E eu lancei, né? Nenê Roots em 2006. Nenê Roots em 2006. Só que eu vim pegar uma projeção mais em 2008, né? Que eu tenho uma parceria com o DJ Tupá. Né? Que aí eu nem queria participar do DVD dele. Aí ele chegou. Não, eu quero que você participe. Aí eu fui, toquei duas músicas. Aí o bebê, da Pense, da Pressepada e tal. Mas, enfim, né? Essas músicas estourou. Que foi até o Melô de Chocolate, né? Especialmente aqui o Chocolate, né? Toca, Melô de Chocolate. Aí essa música, assim, ela bombou. Que é até música de forró, né? Natália e chocolate. Uma música bem... Aí essa música se deu um pipoco, né? E o DVD dele bem vendido. E começou a espalhar, né? Nenê Roots, de repente, o Tupá viajando pelos interiores. Aí me levava, eu ia com ele e tal. E assim foi, fluindo, fluindo, né? Vou baixar esse Melô aí na minha playlist, mano.